E hoje o presidente falou bastante sobre as negociações com o Centrão e falou que não negociou nada por enquanto, tá? Tem uma mini reforma que deve acontecer agora nesse segundo semestre e a expectativa é de que as conversas comecem a se intensificar na próxima semana, né? O governo tá em busca de formar uma base cada vez mais sólida no Congresso e não descarta, inclusive, mudanças em ministérios e em estatais pra alocar nomes que estão sendo indicados por partidos que fazem parte do tal do Centrão. Centrão que o Lula negou que exista. O que ele disse é que ele não tá preocupado com essa mini reforma que vai acontecer agora e voltou a dizer que partido não cede cargo. Não é o partido que quer vir pro governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da república. Quem indica o ministério é o presidente da república. Quem oferece o ministério é o presidente da república. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não tô preocupado. Ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato, boato, boato. Lula conversou com o Lula. Quer dizer, Lula, chamou não sei quem. Lula, não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, falam o seguinte, o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. Bom, Lula disse ainda que quer negociar com o PP, PSD, União Brasil e republicanos, pra dar tranquilidade ao governo. E criticou quem chama esse movimento de trocas de cargo no governo por apoio de política do é dando que se recebe. Eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização. Eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos. Eu quero conversar com o PSD. Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles querem participar do governo. E você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos. para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Lamentavelmente, no Brasil, se adota política, sabe, a imprensa trata esse negócio, vai dando o que se recebe. Em qualquer lugar do mundo, você faz acordo. Mas aqui no Brasil, tudo é dando o que se recebe. Bom, o presidente também comentou um decreto que foi publicado nesta semana, né, Capri e Bruna, que teve bastante repercussão, que foi aquele que limitou o acesso da população a armas de fogo e a munição. E também transferiu o controle do cadastro desse armamento do Exército para a Polícia Federal. Lula declarou que a lei anterior agradava apenas ao crime organizado. Por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tatiro? Porque, no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez, era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para atirar, para treinar a tiro. Não é a sociedade brasileira? Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. Cifo. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia. Bom, saindo aí do aspecto político, o Lula falou um pouco da saúde dele também. Todo mundo riu do cifo, né, Capri? Está muito jovial o presidente no linguajar dele, né? O presidente está garotão, né, o presidente? É, então. Só o quadril que nem tanto, né? E foi disso que ele falou também nessa live. O Lula está com uma artrose já há muitos anos, pelo que ele disse, no encaixe do fêmur no quadril. E as dores se intensificaram muito no começo desse ano, quando ele saiu da campanha presidencial, já estava eleito, e aí foi retomar uma rotina de exercícios físicos e não estava aguentando mais. Ele falou sobre essa dor que está muito constante, que ele sente muitas todos os dias, e confirmou que vai passar por uma cirurgia nesse ano, disse que é uma cirurgia simples e deu uma data. Falou que está se programando para outubro e que o preparo para essa operação já começou. Eu sinto que, às vezes, eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói, e eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. Eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Estou me preparando para outubro, estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais física. Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe, com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin. Ele é um parceiro extraordinário. E o Brasil vai em frente, porque a engrenagem já está funcionando. Bom, no fim de semana, o presidente estava em São Paulo, passou por uma infiltração, que é um procedimento para aplicar remédio, né, Capri? Direto ali na área onde ele está sentindo dor. Pois é. Mas com o passar das horas, alivia bem a dor. Mas é paliativo, não é um tratamento, exatamente. No caso dele, é cirúrgico. E, enfim, está aí a confirmação do presidente de que até o fim desse ano, ele passa, de fato, por essa cirurgia no quadril. Eu tenho a impressão, viu, Ana, e Bruna, claro, né, a gente não conhece os detalhes, só os médicos podem afirmar, mas tenho a impressão que esse problema que o presidente Lula traz no quadril é parecido, se não for igual, né, parecido com o que o Pelé teve, né? Pelé teve, chegou a fazer um procedimento ali também no quadril, aqui no Brasil, depois nos Estados Unidos, mas, aparentemente, o presidente Lula vai colocar uma prótese no quadril, né, vai colocar uma prótese porque a dele já mostra sinais de desgaste e ele já não está conseguindo conviver com essas dores, mesmo aí fazendo esses tratamentos paliativos, né, você faz ali, coloca um pouquinho de um corticoide que dá um alívio na dor momentânea, né, tem um prazo de validade, depois você pode colocar também um ácido alurônico que faz uma espécie de lubrificação ali na cartilagem, mas também é tudo paliativo, né? Mas é claro que os médicos vão acabar indicando, se for o caso aí, uma cirurgia para colocar uma prótese e aliviar essas dores aí, é duro mesmo, viu? É duro, você ter dor, é isso aí, é mau humor. Você acorda já com dor, o cara dá bom dia, você fala, bom dia por quê? Pra quê, não é? Pra quem? Estou morrendo de dor aqui? De dó e barbaridade, dó e barbaridade. No quadril, no joelho, quando você está com uma articulação ali machucada, dói muito mesmo. Vamos ver.